Vamos mais um aí, ó! Eu uso pereca, eu pego o tamarquinho Eu pego o pacu com a vara de bambu Eu meto a vara, eu meto a vara Eu meto a vara, sem dói nem piedade Eu meto a vara, eu meto a vara Eu meto a vara no pesqueiro da cidade Eu meto a vara, eu meto a vara Eu meto a vara, sem dói nem piedade Eu meto a vara, eu meto a vara Eu meto a vara no pesqueiro da cidade O som dos paredes ao vivo Vem de semana eu saio pra pescar Com meus amigos no pesqueiro da cidade Os meus amigos levam logo a delitrão Eu vou de vara na mão com mais anuação Eu uso perereca, eu pego o tambaqui Eu pego o pacu com a vara de bambu Eu uso perereca, eu pego o tambaqui Eu pego o pacu com a vara de bambu Eu meto a vara, eu meto a vara Eu meto a vara, se dói minha piedade Eu meto a vara, eu meto a vara Eu meto a vara no pesqueiro da cidade Acertou a miserável Acertou a miserável Siga